O que é a análise deste jogo e a chave em geral? A equipe adversária, jogando dentro de casa no primeiro tempo até tentou fazer o jogo melhor, mais situações de gol, mais chances criadas, mais posse de bola, mais volume de passes, a situação do gol fora, da bola na rede que é o que define e a gente não conseguiu fazer o gol fora de casa, produziu até para fazer, tivemos na verdade poucas finalizações, porque a equipe adversária mesmo jogando dentro de casa no primeiro tempo até tentou fazer o jogo fora de casa. no jogo, no confronto de igual para tentar criar oportunidade, mas nós fomos bem nessa situação e no segundo tempo nós tivemos total domínio, nós trocamos 620 passes contra 200, nós ficamos o tempo todo com a bola, mas aí quando você fica o tempo todo com a bola, a parte final, a última parte do campo ali, a gente precisa evoluir, vai evoluir, vai evoluir, tem que evoluir, para criar maior número de oportunidades de gol, principalmente quando você joga com uma equipe com uma defesa muito fechada, muito forte e que usa dessa bola longa para escapar no contra-ataque, que te dificulta, mas eu acho, na minha visão, claro que é, nesse momento dizer isso, desclassificado, mas merecemos situação melhor pelos dois confrontos que tivemos, mas o futebol não tem essa situação de justiça não, o futebol você tem que botar a bola para dentro para que você consiga passar, nós não conseguimos dessa vez, está todo mundo muito dolorido, muito chateado, nosso objetivo era esse, e estamos muito tristes com essa situação de não conseguir, mas temos que retomar o mais rápido possível para as situações das próximas competições que temos, e chama atenção para uma competição parecida com essa de mata-mata, que é na semana que vem já, então tem que doer, em todos nós, vai doer, porque aqui nós estamos criando uma identidade de buscar essa vitória, buscar as classificações, os objetivos, e isso tem no DNA dos jogadores que estão aqui no grupo, na comissão, na direção, e a gente vai, não deu nessa, infelizmente, mas dói nesses próximos dias, temos que voltar a trabalhar e buscar os próximos objetivos para que a gente não venha aqui na entrevista e que a gente possa estar com uma situação muito mais feliz que a gente merecia. Muito difícil de não estar relacionados com o Wellington Silva e o Fernando Pacheco. São jogadores do grupo, jogadores importantes, eu sempre valorizo o grupo, você não consegue fazer uma caminhada, um campeonato, com 10, 12 jogadores, você precisa ter um grupo sólido, um grupo com opções, nós temos, e eles não puderam estar aqui hoje, mas jogadores que vieram, foram para campo, deram o seu máximo, tentaram de todas as formas produzir para que a gente conseguisse a classificação. Claro que você, eu sempre, como treinador, quero que todos os jogadores estejam à disposição para que eu possa fazer o uso deles, de acordo com as estratégias, de acordo com o adversário, eu fico sempre muito triste quando o jogador não pode estar aqui, não pode estar à disposição, mas valorizando quem jogou, valorizando quem veio aqui, que deu o seu máximo, deu a vida para tentar conseguir a classificação, a vitória, mas infelizmente ela não veio. Muriel, boa noite. Análise do jogo do hoje, é o similar no jogo no Maracanã? Bom, acho que a gente buscou a vitória do início ao fim, principalmente no Maracanã, a gente teve as situações de gol com muito mais perigo do que a equipe deles, acabamos desclassificados no gol para levitado, mas mesmo assim, fora de casa, a gente veio buscar a vitória, o time tentou desde o primeiro minuto, como o Odair falou, na grava sintética acaba atrasando um pouco o jogo, o time deles posicionava sempre muito rápido atrás, ou então uma etapa jogada com bastante faltas, na minha opinião acho que até poderiam ter vindo mais amarelos para o time deles, mas infelizmente a gente não conseguiu essa classificação, merecíamos algo melhor, mas a gente tem que tirar as decisões agora, não podemos nos abater, já temos uma decisão já na próxima semana, então a gente tem que estar muito forte, muito inútil para que a gente venha crescer e buscar a classificação, que hoje a gente não conseguiu, mas semana que vem a gente teve uma nova história novamente. Bom, realmente é diferente, mas a gente já sabia que ia ser assim, a gente veio mentalmente preparado, acho que até a gente teve um volume melhor que eles, mas eles estão acostumados, conseguiram posicionar bem, faltou a gente mirar um pouco mais, mas faltou uma bola entrar, se tivesse entrado uma, a gente já conseguiu a classificação, mas acho que o mais importante, a gente não conseguiu a vitória na nossa casa, que teria sido muito melhor poder jogar aqui com um resultado em uma vantagem diferente. O Daíra, a última dúvida, no Maracanã, União, a galera jogou 4-5-1, hoje, hoje, praticamente, um 3-5-2 surpreendroma na... Não, nós passamos isso por jogadores, já tínhamos visualizado a situação tática deles, independente do sistema que viessem, eles têm uma facilidade para jogar, isso aqui não é desculpa, o campo foi igual lá no Maracanã para os dois times e é igual para os dois aqui. Claro que quem tem a situação, quem é mandante e tem esse campo, o que ele te facilita? Se você vai no Maracanã e consegue o resultado que eles conseguiram, proporciona muito mais facilidade para o jogo que eles têm em casa, que é um jogo de marcação muito forte, agressiva, de baixar as linhas de marcação, de dar essa posse para o adversário para sair no contra-ataque, quando recuperar essa bola sair muito rápido em toques de primeira, porque estão acostumados com o gramado, ou alongando o jogo nas costas da defesa adversária. Então, o resultado de lá proporcionou tudo isso. Tanto que o segundo tempo foi, claro, o jogo. Nós, dentro do campo do Lagaleta, com todo o domínio, com toda... Só que para criar a situação final, que é o que te dá o gol, ela sempre estava um time atrasado, ela sempre a bola subia um pouquinho mais. Por quê? Porque você não tem esse time. Entendeu? Então, quando a gente fala que o resultado de lá ajudou ainda mais a proporcionar o jogo de hoje para eles aqui, foi realmente isso que aconteceu. Então, aqui, para se criar, talvez, se o Lacaleta... Com certeza, não talvez, se o Lacaleta tivesse que buscar o resultado aqui, o jogo seria totalmente diferente, porque ele teria que se abrir, dar espaço para nós, e nós, com a qualidade que temos, íamos criar mais oportunidades. Então, essa é uma situação que também a gente precisa melhorar quando vai enfrentar adversários que baixam a linha de marcação, e a gente precisa ter o domínio, a gente precisa ter a posse como teve, 600 passes, 60% de posse de bola no campo do adversário, mas precisa ser mais contundente, mais definidor, mais objetivo, precisa incomodar o goleiro do adversário. Certo? A gente criou três ou quatro situações perigosas, chance de gol. Mas, com esse volume de posse e de passe, você precisa criar mais, para incomodar mais, porque, senão, o time adversário vai se sentindo confortável dentro do confronto. Foi o que aconteceu. Aí, eles não produziram nada o tempo inteiro, aí, no final, aos 40, e não sei quanto, uma bola longa, que o cara ganha de cabeça, proporciona uma chance para eles. Então, o jogo foi para eles nesse sentido. Então, no Maracanã, nos fez falta nos impor para que a gente pudesse fazer um placar superior, um placar de vantagem, para trazer o jogo para o desconforto deles aqui. Foi o que não aconteceu.